Não faz isso não, rapaz. O único dia que eu tenho pra ficar folgado, tu vem aqui, rapaz. Davino, amigão de vinte e tantos anos. Tudo bem, tudo bem, mas deixa pra outro dia, tá bom? Sabe o que é? Me ensina, me ensina matemática. Matemática? Tá louco, rapaz? Ensinar matemática na tua idade? Pra quê? Nunca se é, nunca se é tarde para aprender. Isso é verdade. Tá aí, uma grande verdade. Nunca é tarde pra aprender. Então, senhor. Mas o que é que houve? Que história é essa? Tem um avião aqui do lado que eu tô paquerando, ela. E ela é professora de matemática. Ah, conheço. Boing, 737. Conheço, rapaz. Mas não dá confiança pra ninguém. Tô assim, tô no começo. Já sabe? Tô, tô no começo. Já tá olhando de, assim, de sós laio. Pra você? Rapaz, pra mim é nem eu já subi o elevador duas vezes, nem olhou pra minha casa. Sim, mas é isso, não é com você comigo. É com você. Vem cá, ela é professora de matemática. Matemática. Vai que ela puxa o assunto dela, eu não sei nada. Ah, você quer aprender matemática? Não, eu me ensina. Ah, posso, eu te ensino multiplicação. Não, complicação já tô cheio. Eu quero é conta. Quero conta. Não, tá dizendo multiplicação, rapaz. É conta. É multiplicação, por exemplo. 3 vezes 4, 12. Então aí não é multiplicação. É conta de vez. Como conta? Conta de vez. Tá legal. 2 vezes 2, 4. Ah, caramba. 2 vezes 10, 20. 20. Viu? 4 vezes 10, 80. Não. 40. E a correção monetária, e o juros? Para com isso, rapaz. E o preço do dólar? Não, para com isso. Tanto faz ser de baixo pra... E o PIS? Que PIS, rapaz? Divino. É. Grande ideia. Grande ideia. Vamos casar pra ganhar o dinheiro do PIS? Não, essa não. Podia casar nós dois e ganhar o dinheiro do PIS? Para com isso, rapaz. Quer aprender ou não quer? E a ordem dos fatores não altera o produto. Tanto faz de baixo pra cima, começar de cima pra baixo, baixo pra cima. Não tem problema. Aí bateia. Como varia? Você olhar de baixo pra cima é uma coisa, de cima pra baixo é outra coisa. Não tá bom. Passou, passou, passou. Divino. Quer aprender ou vai fazer a hora com a minha? Quero aprender. Passa, amor. Eu te ensino logo. Tu vai embora. Promete pra mim que tu vai embora. Vou, vou. Pega, tem um giz ali naquele coração. Pega um giz ali. Coração é seu, amor? É. Isso tu não tem o que fazer, não. Não, o bicho dela é colorida. É colorida. Vou pegar o branco pra não me comprometer. Branco. Não tem o que fazer, não. Não, eu tô conversando com o meu coração. O único dia que eu tenho que tu vem me persuadar. Eu vou no quadro negro, da Globo. Aí, ó. É aquele negócio, ó. Mais um capitão de audiência. É de Globo. Pronto. É aqui que vai, vai. 438. 4. 4. 4. 4. Centos. Não. Quatro centos. Não, não, não. Oh, meu Deus. Não é 400. 4, 3, 8. Pronto. 4, 3, 8. 4, 3, 8. Vai. Agora ficou o quadro branco. Vai. 4. 4. 4. Não aperta o giz. Não precisa apertar o giz. Tá bom, filhado. Não vai te apertar, não. 4. 4, 3, 8. 4, 3. 3. 3. 8. 8. 4, 3, 8. Que isso? 4, 3, 8. O que é isso? O que é isso aí? Oito. O que é oito? É oito. Eu não tinha ouvido fazer oito assim, rapaz. Não é assim que se faz oito, não, rapaz. Oito é assim, olha. Presta atenção. Você faz assim. Um S e dois S. Você não acabou de dizer que odia os tratoros e não altera o viaduto? Peraí. Peraí, não é isso. Você não tá entendendo o que eu tô te dizendo. Porque se você vai falar com ela, ela é professor de matemática. Vai ver tu fazer uma coisa assim, outra coisa assim, vai ver que tu não entende nada. Divino, posso falar? Pode. Se eu fosse professor, eu tô morrendo de fome. Putz. Quem vai dizer que oito é com dois S? Eu não disse que oito é com dois S. Oito não é com dois S. Eu digo que se faz na forma. Pode fazer assim, ó. Depois assim. Pode fazer assim. Agora, não assim e assim. Se eu mentir, eu disse. Não, oito não é com dois S. Oito é com dois S. Oito é com dois S. Um, dois, três. Como dois, três? Oito é com dois, três. Faz com dois, três. Vem cá, bicho. Bicho, eu... Passou, passou, passou. Sabe o que eu tenho vontade de fazer com isso, cê sabe? Mas não espalha, não espalha, que tem gente ali. Como é que é? Vai querer aprender o que tu vai... Tu não ensina? Quer me ensinar você? Você quer me ensinar ou quer aprender? Hein? Vai, cê arranca. Eu quero fazer oito. Mas eu tô mandando você fazer isso. Tu tá dizendo isso é porque não sabe. Quem que não sabe? Você tá saindo fora. Eu não sei. Quem não sabe multiplicação? Quem não sabe... Conta de vez. Quem que não sabe, rapaz? Não sabe quanta de vez. Tu veio aqui me pedir ajuda e veio dizer que eu não sei, rapaz. Tu quer... Então escreve aí. Vê se tu sabe. Vê se tu sabe. Cê vai, vai, vai. Escreva aí. Desaparece isso aqui. Escreva aí. Vê se tu sabe. Quer apostar como cê não sabe? Se eu soubesse, cê some daqui. Sobe. Então tá bom. Então faça. O que que tu quer? Vai. Bota a esquerda aí. Um. Um. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Sete. Se... Tu é malandro, hein, Ceará? Só pra aprender a fazer oito, hein? Não, não. Não é assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aí eu faço oito. E tu aprende como é que é. Pulo oito. Pulo oito. Sete e nove. Nove. Sete e nove. Pulo oito. Sete. E nove. Nove. Multiplicado por setenta e dois. E dois. Setenta e dois. Setenta e dois? Setenta e dois. Dois. Deu dois. Deu dois. Canta que dá esta conta. Vê se sabe. Grande divino. Grande divino vai fazer. Pode pegar a máquina de somar? Forte, hein? Pode pegar a máquina de somar. Ih, ele tá apelando já. Tá apelando pra informática. Olha, grande divino. Não sabe fazer. Já se esqueceu. Isto não faz um óculos com a máquina de escrever. Três. Três. Tem que frequentar aquele programa da Grobo. Como é o nome? Telecurso. Telecurso. Três. É que dá oito. Agora vamos ouvir. Oito. Grande divino. Telecurso. Segundo grau. Oito. Nove, nove, dezoito. Vai, né? Seis, sete. Emprestou. Oito. Dá oito. Lógico. Seis, dois, oito. Aqui dá oito. Pronto. Oito, 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 oito. Tá aqui, ó. Tudo oito. Obrigado. Já aprendi. Obrigado. Obrigado.